Ela é verdinha, com uma foto do bichinho e a digital da patinha da frente. No verso, todos os dados necessários para a identificação. Esse é o RG Animal, uma novidade em Concórdia. Olá, eu sou a Cristine Maraga, jornalista aqui do Canal Ideal, e trago essa informação agora no nosso Direto da Redação, num oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Bom, o RG Animal vai estar disponível para cães e gatos no município de Concórdia, e é uma iniciativa da Diretoria de Meio Ambiente. A expectativa é que com a documentação dos pets vai ficar mais prático buscar atendimentos em clínicas, fazer encaminhamentos para uma viagem e até manter um banco de dados dos animais atualizado, o que vai auxiliar no controle da população. É importante ressaltar que antes de ingressar para a documentação do pet, os proprietários precisam fazer a chipagem dos animaizinhos. Somente por meio do chip, que armazena os dados de cada animal, é possível solicitar a identidade, que poderá ser física para os que queiram imprimir ou digital. A Prefeitura diz que a chipagem vai ser de baixo custo e que vai estar disponível nas clínicas veterinárias do município de Concórdia. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações aqui do Oeste Catarinense para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto